Olá pessoal, bem, nós sabemos por que você está aqui. Você quer ver algo que nunca viu antes? Ser surpreendido? Aprender algo novo e talvez até absurdo sobre a natureza, a tecnologia humana, os animais ou apenas o mundo ao nosso redor? Bem, você veio ao lugar certo. Vamos lá. Capa da invisibilidade Lembra do Harry Potter e de sua incrível capa de invisibilidade? Com certeza todo mundo sonhou pelo menos uma vez na vida em ter algo assim e chegou até a fazer planos de como tiraria proveito desse dispositivo mágico. Infelizmente, a magia no mundo não é muito boa, mas a ciência é bastante desenvolvida. Uma ciência é capaz de criar uma capa invisível. A Hyper Stealth desenvolveu um material transparente especial que permite ocultar os objetos detrás dele dos olhos alheios. Vale a pena lembrar que esta empresa é especializada na criação de camuflagens e que esta nova tecnologia foi inventada para uso militar. O princípio do trabalho do material é baseado na lei de refração e nas peculiaridades da tecnologia das lentes lenticulares. Isso quer dizer que o material refrata a luz para que apenas objetos muito próximos ou muito distantes possam ser vistos. Então, se você estiver a uma certa distância, é como se você desaparecesse. Camuflagem para novos veículos Antes que os novos carros sejam colocados à venda, eles são testados minuciosamente. Geralmente, isso é feito em algum circuito fechado ou até mesmo em condições de laboratório. Longe dos olhares indiscretos para que ninguém veja o novo produto antes da hora. Caso contrário, podem haver spoilers importunos. Imagine que você construiu um carro novo e que ele teve problemas durante os testes e todos ficaram sabendo. Seria um desastre para as vendas. Mesmo assim, os novos carros são testados nas vias públicas muito antes de aparecerem nas concessionárias. E para que ninguém adivinhe quais são os modelos desses veículos, uma camuflagem especial é aplicada à sua lataria. Isso é estranho? Claro que é, mas funciona. Torneios de Cavaleiros na Água Certamente você imagina um torneio de cavaleiros nas melhores tradições medievais. Cavaleiros com belos escudos, correndo um contra o outro, tentando derrubar o seu oponente da cela. É cruel, mas fazer o quê? Poucos sabiam ler naquela época, por isso precisavam se divertir de alguma maneira acessível. Mas você já viu um torneio desses na água? Não pense que isso é alguma espécie de entretenimento moderno. Este é um esporte muito antigo, praticado principalmente na França, e também na Suíça e na Alemanha. A ideia é bem simples. Os oponentes, armados com lanças e escudos, ficam cada um na polpa de um barco. O barco é propulsado por remadores, ou em alguns casos um motor é usado. O objetivo é simples, derrubar o adversário na água e não cair junto com ele. As regras mais específicas podem variar de acordo com o país ou a região. A evidência mais antiga desses torneios foi encontrada em antigos baixos-relevos egípcios datados de 2780 a 2380 a.C. É claro que desde então esse esporte incomum passou por algumas mudanças, mas continua sendo bastante popular. E o mais importante é divertido. Redes de bolhas Alguns cetáceos usam redes para capturar suas presas. Não, não redes de pesca roubadas de humanos. Estamos falando das redes de bolhas que são usadas pelas baleias jubarte. Isso é algo genial à sua maneira. Essas baleias mergulham sob cardumes de peixes e começam a circular em uma espiral para cima, exalando bolhas de ar. Cercados por densas paredes de milhares de bolhas, os peixes se reúnem em um monte e gradualmente flutuam para a superfície ou vão para baixo. Eles simplesmente não podem sair do círculo e seguir nadando. Na superfície, a presa geralmente já está sendo esperada por uma segunda baleia, pronta para um almoço farto. As vezes, as baleias capturam os peixes do fundo da rede, nadam até lá, abrem a boca e simplesmente engolem as presas junto com as bolhas. Essa incrível maneira de caçar pode ser registrada muito raramente. E portanto, essas imagens têm um valor especial. Segundo os cientistas, a coisa mais impressionante sobre a pesca com bolhas é que os animais são ensinados a se comportarem assim. Nem todas as baleias jubarte caçam dessa maneira. E mesmo aquelas que sabem fazê-lo podem usar vários outros métodos, provavelmente dependendo do humor delas. Patinação no gelo fino Patinar e até mesmo ficar parado no gelo fino é uma ideia muito perigosa. A qualquer momento, a camada de gelo pode rachar e a pessoa pode cair na água, de onde simplesmente não poderá sair. No entanto, patinar no gelo fino é algo que o sueco Martin Adjen ama fazer. Normalmente, a espessura do gelo não ultrapassa 5 centímetros. E para passar por ele, é necessário um cálculo preciso. Mas Martin é um atleta e cientista que patina há muitos anos, então ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele até escreveu alguns livros, incluindo um manual completo sobre física do gelo. Dizem que este é um manual realmente interessante para todos os que estão pelo menos um pouco interessados no gelo. Resumindo, Martin é um verdadeiro profissional. Não é de surpreender que os sons produzidos pelo gelo debaixo dos pés desse cara soem sobrenaturais e encantadores. É fácil imaginar uma nave espacial por perto. Afinal, uma simples água congelada não poderia cantar assim, não é mesmo? E sim, não recomendamos que nossos espectadores repitam isso. O gelo fino é sempre uma coisa perigosa. Moinhos de Vento Antigos Moinho de Vento O que você imagina quando ouve estas palavras? Talvez um campo, talvez tulipas, ou alguma outra coisa bem clichê. Mas a verdade é que os primeiros moinhos de vento do mundo foram inventados na Pérsia, por volta do século V d.C. A ideia se espalhou por todo o Oriente Médio e pela Ásia, e só depois chegou à Europa. A maioria dos antigos moinhos foi construída há muito tempo e somente no Irã ainda podemos encontrar um sistema criado no século VII a X, que ainda funciona. Esses moinhos estão localizados na cidade de Neshtifan, a 30 quilômetros da fronteira com o Afeganistão. Esta região é caracterizada por ventos fortes de até 119 quilômetros por hora. Desde os tempos antigos, há aqui cerca de duas dúzias de moinhos de vento de até 20 metros de altura. Para sua construção foi utilizada madeira em combinação com argila e palha. Pois é, isso não parece particularmente tecnológico, mas naquela época esse era um design excelente. Cada um dos moinhos de vento consiste em oito câmaras rotativas com pás. Ao girar com a força do vento, as pás movimentam o eixo principal e as vibrações deslocam os grãos. Apesar do vento forte, a energia gerada não seria suficiente nem mesmo para acender a lâmpada mais fraca, mas os criadores desses moinhos não tinham a menor ideia do que era a eletricidade. No entanto, eles sabiam que o grão precisava ser moído e os moinhos resolviam esse problema. Hoje em dia, a condição desses antigos moinhos é monitorada por apenas uma pessoa. Ele se chama Mohamed Etebari. No entanto, ele já está velho e não encontrou um sucessor. Isso ocorre porque esse tipo de moinho não é eficaz o suficiente para o mundo moderno. Então é provável que esses dispositivos antigos parem de funcionar para sempre, muito em breve. O ator que fez 500 papéis. O rosto deste homem lhe parece familiar? Você está se esforçando, mas ainda não consegue se lembrar onde o viu antes? Vocês com certeza já ouviram essa voz. Talvez ele seja um vizinho? Um amigo dos seus pais? Seu professor da escola? Bem, não é nada disso. Esse é o James Hong, um ator estadunidense de ascendência chinesa, dublador, produtor e diretor. Você já deve tê-lo visto em uma variedade de filmes, séries e desenhos animados, incluindo The Big Bang Theory, Kung Fu Panda, Blade Runner, Jack Chan's Adventures, Mulan, Agentes da Shield e essa está longe de ser uma lista completa. A filmografia desse ator é mais do que impressionante. Até o momento, ele fez mais de 500 papéis em filmes e séries, incluindo trabalhos de dublagem. E o James Hong continua trabalhando apesar de ter comemorado seu aniversário de 90 anos em fevereiro. Há muito tempo, Hong estudou engenharia civil na Universidade de Minnesota e era engenheiro de estradas. Mas um belo dia, ele percebeu que estava muito mais interessado em atuar e abandonou sua profissão principal. E ele não estava equivocado. Como convém a uma estrela dessa magnitude, Hong e sua esposa vivem atualmente em Hollywood e parecem estar completamente satisfeitos com seu trabalho. Floresta de Pedra Toda vez que parece impossível descobrir algo novo em nosso planeta, ele ainda é capaz de nos surpreender. Um exemplo impressionante disso é a Floresta de Pedra, ou Tsing de Bemaraha, localizada na ilha de Madagascar. Esta reserva natural, localizada na costa oeste do país, foi incluída na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 1990 devido à sua geografia única, aos manguezais preservados e às populações de pássaros e lêmures selvagens. Porém, o que mais atrai a atenção, é claro, são as árvores de pedra. Estas estranhas formações minerais se parecem com dentes de calcário. A propósito, o nome dessa reserva significa um lugar onde você não pode andar descalço. E isso é a mais pura verdade. Você não só não pode andar aqui sem sapatos, como também mal consegue se locomover. Só se for na ponta dos pés. As rochas cársticas cinza escuras e as rochas de calcário amarelo que formam a famosa floresta de pedra surgiram devido à erosão comum. Mas isso não aconteceu de um dia para o outro, claro. Ao longo dos anos, a água e a chuva ácida corroeram a superfície das formações calcárias até formar essa extraordinária beleza natural. Em alguns lugares, a altura das agulhas de pedra chega a 50 metros. Entre elas crescem espécies raras de árvores, nas quais vivem animais raros e voam pássaros também raros. Dizem que só é possível ver a beleza deste lugar de cima, porque em todo o vasto território da reserva não há um único pedaço de solo plano. É por isso que esta floresta de pedra inacessível aos seres humanos ainda mantém sua singularidade. Táxi voador A humanidade já está planejando a colonização de Marte, mas ainda não criou carros voadores? Não foi isso que imaginaram os escritores de ficção científica para o nosso futuro. Mas não se desanime antes da hora, afinal muitos inventores estão trabalhando nessa direção. Na verdade, o primeiro teste bem-sucedido já aconteceu. Em maio deste ano, a empresa alemã Lilium anunciou que tinha realizado testes de voo do seu táxi elétrico de 5 lugares Jet. Esta é uma aeronave bastante incomum, capaz de acelerar a uma velocidade de 300 km por hora. Nada mal. O aerotáxi está equipado com 36 motores elétricos relativamente pequenos, 6 nas asas dianteiras e 12 na traseira. Obviamente a pergunta mais importante, qual a distância alguém pode voar em um dispositivo assim? A autonomia do Lilium Jet é de 300 km. É muito ou pouco? Depende de com o que se compara. Esse táxi não é adequado para viagens internacionais, mas as pessoas geralmente não cruzam as fronteiras nem mesmo nos táxis comuns. Então, parece que o Lilium Jet pode ser uma alternativa conveniente a um carro convencional e ser também uma maneira de acabar com os engarrafamentos. A estimativa é que esse carro comece a ser produzido em 2024. Será que pegaremos esses táxis diretamente em nossas varandas? E aí, amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então, dê uma olhada no TechZone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.